Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui quem fala é a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema vacinas e soros, mas só para lembrar vocês que nós estamos no tema gerador, né? Tecnologias, e aí as vacinas, elas são a tecnologia, certo? E elas são essenciais para a nossa sobrevivência enquanto espécie, são muito importantes para a manutenção da nossa saúde, né? E é um pacto, vamos dizer assim, coletivo, certo? E a gente vai discutir um bocado sobre vacinas na aula de hoje. Tranquilo? Tudo certinho? Então vamos lá. Para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a figura de Alda Lima Falcão, uma brasileira, nordestina, entomologista. O que é uma entomologista? É alguém que vai estudar insetos, certo? E ela foi uma figura importantíssima no estudo da malária e da leishmaniose aqui no Brasil. Tanto a malária quanto a leishmaniose, né? São doenças que afetam boa parte da população brasileira, a malária principalmente na região norte do nosso país, tá? E a leishmaniose é muito presente ainda na região norte e nordeste do nosso país. Então, a gente precisa de estudos, né? Para combater esses micro-organismos e esses seres vivos que podem nos causar mal, né? Podem nos causar doenças. E o que que essa entomologista que tem a ver, né? Que estuda sobre insetos, tem a ver com o estudo da malária e da leishmaniose? Porque tanto a malária quanto a leishmaniose, elas são transmitidas, né? Por insetos. Os vetores que carregam o micro-organismo causador da malária e o micro-organismo causador da leishmaniose, eles são transmitidos por insetos, né? E graças ao estudo, né? De Alda Lima Falcão e outros pesquisadores, nós, né? Temos alguns avanços dentro da área, dentro do estudo dessas doenças, tá? Então, olha que legal, que interessante, né? Nós temos aí uma brasileira, nordestina, ela nasceu no Ceará, que desde muito cedo, ela vem estudando, né? Na sua vida, ela estudou sobre a leishmaniose e a malária, né? E os insetos relacionados à transmissão dessas doenças, tá? Muito bom, né? Sabermos que nós temos tantas mulheres na ciência, fazendo uma ciência de qualidade, né? Estão aí pra nos inspirar. Agora, trazendo, né, o nosso tema aqui, vacinas e soros, tá? A gente tem uma nova música, né? Do MC Fiote, que é a vacina Butantan, falando muito sobre o nosso contexto, que nós estamos vivendo atualmente, né? Sobre a vacina do Butantan, né? Do Instituto Butantan, aqui no Brasil, que é essencial, que é um instituto pioneiro, muitas vezes, e muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo de Covid-19, né? Com o desenvolvimento dessas vacinas contra o vírus da Covid-19, tá? Causador da Covid-19. E ela diz o seguinte, um trechinho dela, né? É a vacina empolvente que mexe com a gente, de quem tá presente. A vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Aí eu falei assim pra ela, ó, aí eu falei assim pra ela, vai, vai no Butantan, vem no Butantan. Então, é uma música de funk que faz uma relação com o Butantan e o Bumbum, né? Então, a releitura de uma música desse mesmo MC, né? E que traz essa realidade, né? Que tem sido um marco também, pra nós, é, pensarmos sobre as vacinas e, é, fazermos também a propaganda da importância de nós nos vacinarmos contra a Covid-19 e a vacinação pra outras doenças também, tá? Então, vamos ficar atentos, quem puder se vacinar, já se vacine, porque isso é um pacto social. Por que um pacto social próprio? Porque só uma pessoa não adianta se vacinar apenas um, tem que ser a população. Nós, enquanto sociedade, enquanto população, precisamos juntos nos vacinarmos. Por quê? Porque só quando, né, a maioria da nossa população estiver vacinada, aí sim, nós vamos ter um processo de imunização, né, coletiva, tá? Então, quem já puder se vacinar, já corre pra se vacinar. Não perca tempo. É essencial pra que nossa vida, né, ela seja preservada e que a gente possa realmente voltar para o dia a dia, né, do trabalho, de festas, de aglomerações, só que aglomerar dentro do saudável, né? Aglomerar nesse momento de pandemia em que a nossa população não está, né, a maioria da nossa população não está vacinada, imunizada, isso se torna o quê? Desrespeitoso, irresponsável. Então, a gente precisa fazer esse movimento coletivo pra que, daqui a pouco tempo, a gente consiga, aí sim, nos aglomerar, nos irmos pra shows, pra festa, pro teatro, pro cinema, né, voltarmos a trabalhar a 100%, por quê? Porque nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, vamos estar vacinados, vamos estar imunizados. Até lá, a gente precisa ter esse respeito, né, conosco e com os outros e lembrando que, mesmo quem já está vacinado, 100% vacinado, ainda é necessário o uso da máscara, né, e ainda é necessário fazer o distanciamento social. Lembrando que distanciamento é diferente de isolamento, tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. E aí, olha só, uma polêmica, né, uma charge aqui, polêmica, a revolta da fascina. E aí, o menino lendo, e aí o pai diz o seguinte, pare de ler notícias, você é muito jovem pra entender o que está acontecendo na atualidade. Este jornal é de 1904. A resposta do menino. O que que isso quer dizer, né? É uma crítica aqui pra o que nós estamos vivendo hoje, mas a gente precisa entender história também. Vai, pronto, mas a aula não é de ciências, isso mesmo. A aula é de ciências, mas a gente precisa lembrar, né, e se conectar com a nossa realidade, né? Há muito tempo atrás, houve manifestações contra processos, né, contra a vacina, porque as pessoas não tinham conhecimento da importância, da necessidade da vacina. E hoje, 2021, né, século 21, nós continuamos com esses mesmos processos. Alguns grupos, algumas pessoas da nossa sociedade ainda são contra a vacina, não percebem a importância social, a importância para a nossa saúde coletiva, saúde pública da gente, a necessidade da vacina. E a gente vai aqui hoje entender um pouco mais o que é a vacina, como é que ela foi criada e entender também a importância dela para a nossa saúde, tá bom? Tudo certo até aqui? Então vamos seguindo. Quais são os objetivos da nossa aula, minha pró? Primeiro, argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no nosso organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças, ou seja, erradicar é desaparecimento de algumas doenças. Algumas doenças, elas deixaram de existir ou tem registros muito raros, porque graças à vacinação, tá? Então a gente vai perceber o quanto essa tecnologia, ela foi e é essencial para a manutenção da nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto comunidade, enquanto população. E segundo objetivo, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos, que aqui no caso é a vacina, ao desenvolvimento científico e tecnológico, avaliando seus impactos socioambientais. Tudo certo até aqui? Então vamos indo para a nossa aula. O que que a gente começa a estudar? A gente tem que entender que as vacinas foram um avanço tecnológico na medicina. Por que, minha pró? E como é que surge as vacinas? A gente tem que entender que as vacinas, elas provavelmente surgiram na China, certo? Há muito tempo atrás, tá? Através de uma técnica chamada de variolação, tá bom? O que que se fazia, né? Pegava o, é, uma ferida, o cascão de uma ferida, um pedaço de uma ferida, moía e inalava. Por que, pró? O que que isso acontece? Que hoje em dia a gente olha assim, meu Deus, que coisa nojenta, que coisa antiética até, mas foi essencial para a população, para as populações lá atrás. Por quê? Porque isso fazia com que o nosso corpo, lembra da nossa última aula, sobre, né, a penúltima aula falando sobre o sistema imunológico e nós vimos, né, sobre os nossos processos de imunização, né, adaptativa. Por quê? Porque aí os nossos anticorpos, eles são produzidos nesse processo, ok? E há muito tempo atrás também, 1796, a gente teve esse cara aqui, ó, esse cientista, Eduard Jenner. Foi graças a ele que nós tivemos o desenvolvimento da primeira vacina contra a variola, tá? E o que que ele fez? Ele observou que existe a variola, que é causada, uma doença causada por um contato direto com feridas, certo? No corpo de algum mamífero, né, ou de um outro ser humano, nesse contato direto é transmitido um vírus, certo? E esse vírus, ele causa a doença varíola, tá? O que que ele descobriu, esse Eduard Jenner? Ele observou que fazendeiros que cuidavam de vacas, tá? E retiravam leite dessas vacas, e que as vacas, elas também têm um tipo diferente de variola, tá? Nós temos a variola chamada, nós seres humanos, né, causadas pelo ortovírus, variolai, certo? E existe a variola vacine, que é uma doença que causa a variola especificamente em gado, tá? Em vacas, boi, tá bom? E aí o que que ele observou? Que os fazendeiros que cuidavam dessas vacas, né, que ordenhavam, retiravam o leite dessas vacas, eles ficavam imunizados da variola humana, certo? E além disso, mesmo quando eles tinham algumas feridas causadas pela varíola, rapidamente se curavam. E ele ficou se questionando assim, o que que deve ser? E aí então ele fez um teste, tá? Hoje em dia, pra nossa concepção e compreensão, né, de ética na saúde, de procedimentos, pra que a gente faça os testes clínicos, ele não seguiu nenhum teste que atualmente poderia ser aceito, tá? Mas na época foi essencial pra que a gente tivesse vacinas e compreendesse um pouco mais como é que a gente podia se imunizar contra algumas doenças. E aí ele percebeu esse comportamento dos fazendeiros que cuidavam dessas vacas, né, E ele fez o seguinte, e se eu retirar então um pedaço dessas feridas, dessas vacas, né, e diluísse e colocasse, né, desse uma injeção com esse material retirado das vacas que tinham varíola, uma pequena quantidade, e colocasse em seres humanos, aplicasse essa vacina, e essa injeção, né, em seres humanos saudáveis, o que que deve acontecer? Será que eles também ficam imunizados? E aí então ele fez esse procedimento com algumas pessoas saudáveis, né, que trabalhavam para ele, e aí a gente vê um olhar que hoje, né, não é visto como ético, a gente não pode fazer isso hoje em dia, né, com todo um processo de testes clínicos e tudo mais, mas ele fez isso lá atrás. E ele observou que todas as pessoas, né, que tinham contato, né, com essa injeção, com essa diluição dessas feridas da varíola causada em mamíferos, em vacas, né, principalmente, essas pessoas ficavam imunizadas, também protegidas contra a varíola humana. Olha que interessante. E aí então surge a primeira vacina, certo? E aí por que que se chama vacina? Vacina vem de vacina aí, que é no latim, e que significa vaca. Por quê? Porque a gente já sabe agora que a nossa primeira vacina, né, como nós conhecemos hoje, e entendemos hoje, a primeira vacina desenvolvida por esse pesquisador aqui, Edward Jenner, ela foi retirada o substrato, né, a substância para fazer essa vacina de uma vaca, tá? E aí por isso ficou vacina. E aí então, nós temos hoje vários estudos, né, sobre a importância e o quanto as vacinas, elas são essenciais para uma prevenção, olha só o termo, hein, prevenção da doença, tá? Vacina não é curativo, vacina é preventivo, certo? Previne, né, imuniza, desenvolve o nosso corpo para nos imunizar. Para que quando a gente tenha contato com um vírus da varíola, ou um vírus da hepatite B, ou um vírus causador de outras doenças, que nós temos vacinas já, o nosso corpo já esteja preparado. Tranquilo? Beleza até aqui? Legal essa história, né? E aí então, a gente tem que relembrar a nossa penúltima aula um pouquinho sobre como funciona o nosso sistema imunológico, certo? Nós sabemos que ao redor do nosso corpo, inclusive no nosso corpo, existem diversos micro-organismos. Quais são esses micro-organismos? São aqueles organismos que nós não conseguimos ver a olho dum. Eles são tão pequenininhos que a gente precisa do quê? A gente precisa de uso de um aparelho que a gente já viu sobre ele, o microscópio, para conseguir identificar, observar esses micro-organismos, né? E aí nós temos micro-organismos, desde vírus, fungos, leveduras, nós temos bactérias, algumas algas, protozoários, todos eles são micro-organismos, certo? E aí a gente tem que lembrar que existem micro-organismos benéficos, ou seja, que fazem bem para nós e para o nosso corpo, né? E existem micro-organismos patogênicos. O que são os micro-organismos patogênicos? São aqueles que vão nos causar doenças, certo? E aí todos esses micro-organismos benéficos ou não, né? Eles estão no nosso ambiente, ao nosso redor, ao redor do nosso corpo, inclusive no nosso corpo também. Só que o nosso corpo desenvolveu, né, células e tem células de defesa contra o que? Micro-organismos que nos causam doenças, ok? Para nos proteger, que nós vimos na aula sobre sistema imunológico, né? Falando sobre os leucócitos. Leuco branco, citos, célula, que são os nossos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Então nós temos, interno a nós, né, células que nos protegem, tá? Que são os leucócitos e que a gente já viu na última aula, beleza? E a gente precisa lembrar também que nós temos uma resposta imune inata, ou seja, que naturalmente, desde quando nós nascemos, naturalmente nós temos, e nós temos uma resposta imune, né? O nosso corpo vai reagir contra esses micro-organismos patogênicos, esses seres que nos causam doenças, adaptativo. O que que são essas, essa resposta imune adaptativa? É aquela resposta que o nosso corpo vai dar a partir de um desenvolvimento, a partir da produção, do estímulo para a produção de anticorpos, certo? Tranquilo? E aí nós temos, principalmente as células B e as células T, produzindo, né, importantes para esse processo de produção dos anticorpos, certo? No nosso corpo. E esses anticorpos, a gente tem que lembrar que eles são como se fossem, né, a maioria das vezes são proteínas, né, substâncias que são produzidas no nosso corpo para neutralizar os seres que podem nos causar mal, certo? Só que a gente tem que lembrar também que todos esses seres que nos causam mal, ou algumas substâncias estranhas ao nosso corpo, né, eles são chamados de antígenos. E as nossas células de defesa, elas vão produzir, né, receptores, elas vão produzir substâncias que são os anticorpos, né, para que, minha pró? Para neutralizar esses micro-organismos ou esses corpos estranhos. E ela neutraliza de que forma? Ou ela dificulta a reprodução, o desenvolvimento desse micro-organismo que nos causa mal, ou então elas vão servir como sinalizadores. Sinalizadores para quê? Para os nossos macrófagos, que são células de defesa também, fazerem o quê? Irem lá, englobarem, então engolirem, entre aspas, aqui, esse micro-organismo que está nos causando mal e digerir e destruir esse micro-organismo. Para quê? Para nos proteger. Para servir de defesa, né, do nosso corpo contra esses micro-organismos, certo? Só que existe um porém aí. A gente tem que lembrar que esses anticorpos, eles vão ser específicos, lembra daquela história da chave e fechadura? Então, eles vão ser específicos para um determinado vírus, para um determinado micro-organismo específico. Então, é chave e fechadura. O vírus, o anticorpo contra o vírus, né, causador da COVID-19, é diferente do anticorpo contra a catapora, né? O micro-organismo causador da catapora, entende? Ou da gripe, ou do H1N1. Cada uma dessas doenças vai ter um anticorpo específico contra elas. Tá bom? Tudo certo até aqui? E aí, para dar uma analogia, né, fazer um exemplo aqui, vamos pensar, então, que esse anticorpo, né, tem o receptor e esse anticorpo aqui, ele tem esse formato, ó, quadradinho. Ele vai se ligar, né, para neutralizar esse ser patógeno aqui, para o que tem um receptor, né, desculpa, para o que tem um antígeno, que tem uma estrutura quadradinha também. Porque aí vai encaixar perfeitamente, beleza? Aqui a gente tem essa observação, ou um triangular, ou aqui esse parece que um U, né? Então vai ser específico, certo? É diferente, agora dá para a gente, por exemplo, pegar esse receptor com esse anticorpo aqui, quadrado, né, com essa forma meio quadrada, e colocar no triangular? Não, por quê? Porque não encaixa. Se não tem esse encaixe, tá? Não tem essa conexão, isso vai fazer com que não haja o processo de sinalização e de neutralização desse micro-organismo patogênico, tá bom? Tranquilo até aqui, por isso que é específico. E por que a Pró está falando isso? Por que a gente tem que lembrar, então, que quando o nosso corpo entra em contato com a vacina, a vacina vai estimular, né, o nosso corpo a produzir anticorpos específicos contra aquela doença, certo? Beleza? Pra que, Pró? Pra que o, quando realmente um vírus ou um micro-organismo que causa doença na gente entre em contato com o nosso corpo, o nosso corpo rapidamente tem uma resposta de proteção. Beleza? Então, o que a gente começa a compreender? Que a vacina, ela é uma resposta imune que acontece de maneira artificial. Por que artificial? Porque é algo produzido por nós e que vai ser, né, posto no nosso corpo, através de uma injeção, ok? Por isso que ela é artificial, ela não é naturalmente, acontece no nosso corpo, tá? Então, o que vai acontecer? A vacina, ela normalmente vai ser uma injeção de micro-organismos no nosso corpo. Só que esse micro-organismo, ou ele está morto, ou ele está enfraquecido, ou são as proteínas desse antígeno que são utilizadas pra produzir a vacina. Isso quer dizer o quê, minha Pró? Isso quer dizer que o micro-organismo que está na vacina, ele não vai nos causar doença, tá? Ele vai estimular o nosso corpo a produzir, né, é um fragmento, ou é um micro-organismo morto, tá? Pra estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos, certo? Tranquilo? E por que isso acontece? Porque quando ele entra, né, essa vacina, essa injeção, ela faz com que o nosso corpo entre em contato com esse micro-organismo morto, enfraquecido, ou as proteínas desse antígeno sejam utilizadas, o nosso corpo vai entender como algo estranho. E aí, então, o nosso corpo vai, então, reagir, reagir de que forma? Produzindo os anticorpos, tá? Tranquilo? Pró, isso quer dizer, então, que a vacina, ela é um processo preventivo, né? Sim, a gente usa a vacina, a gente toma as vacinas antes de ter a doença, certo? Durante o processo de ter a doença, a gente não pode usar a vacina, a gente vai ter que fazer ou no processo paliativo, ou esperar que o nosso próprio corpo reaja, né, ou então vai tomar um remédio, vai ter algo que cura aquela doença, tá? Mas a vacina, ela é preventiva, certo? Ela serve pra nos prevenir, ok? Então, mas Pró, como é que meu corpo, ele vai lembrar que eu tomei uma vacina, e aí, quando o micro-organismo ou o causador de alguma doença entrar no meu corpo, esse anticorpo, ele vai reagir, ele vai ser produzido. Como é que o meu corpo lembra? Porque a gente tem que lembrar das células de memória, né? Os nossos leucócitos, né, linfócitos, das células T e das células D, elas têm células de memória, então fica armazenado, fica guardado em algumas células do nosso corpo, né, aquele anticorpo específico que vai identificar, né, e vai funcionar contra aquele micro-organismo específico, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos, né, esse gráfico aqui mostrando, ó, as curvas, né, de resposta. Nós temos uma resposta primária, que é quando, pela primeira vez, nosso corpo entra em contato com aquele micro-organismo específico, certo? Que vai nos causar doença, ou aquele corpo estranho específico. Então, nesse primeiro contato, o que que vai acontecer? Nós vamos ter uma resposta primária, e aí vai ter a produção, né, o corpo entra em contato com o micro-organismo, e aí começa a produzir, né, os anticorpos específicos, tá bom? Contra aquele micro-organismo. Só que uma parte ficou armazenada como células, nas células de memória do nosso corpo. E aí, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se uma segunda vez, o nosso corpo entrar em contato com aquele micro-organismo que nos causa doença, a resposta vai ser muito maior e muito mais rápida, que é o que a gente chama de resposta secundária. Ok? Tranquilo? E as vacinas, elas funcionam como a produção de uma resposta primária do nosso corpo. Elas vão estimular uma resposta primária. Para quando realmente a gente tiver um micro-organismo que nos cause mal, invadindo o nosso corpo, o nosso corpo já esteja pronto com as despesas prontas, e aí vai reagir rapidamente contra aquele micro-organismo, tá bom? Só que a gente tem que lembrar que existem algumas doenças que a gente só pega uma vez. Já percebeu catapora, por exemplo? A gente só pega uma vez, né? Agora, existem outras doenças, como por exemplo a gripe, que constantemente a gente tem gripe. Por quê, Pró? Porque às vezes vão ter seres vivos que vão sofrer processo de mutação. E nesses processos de mutação, podem que essas estruturas aqui que estão na célula do micro-organismo que nos causa mal, elas sofram um processo de mutação. E então, aquele anticorpo que era específico, ele já não serve mais. E aí, então, o corpo vai ter que reagir mais uma vez, né? E combater aquele micro-organismo, aquele ser que está nos causando mal, invadindo o nosso corpo mais uma vez. Deu para entender? Tranquilo? Então, quais são os tipos de vacinas que nós temos? Nós temos vacinas atenuadas, né? Produzidas por micro-organismos atenuados, ou seja, que não vão nos causar doenças. Ou pelo micro-organismo morto. Temos vacinas que são produzidas através da proteína, né? De proteínas, de antígenos, produzidos pelo micro-organismo, e não é o micro-organismo ali mesmo. E nós temos vacinas que são produzidas pelo gene, pelo DNA ou RNA daquele micro-organismo. Então, nós temos quatro formas diferentes de fazer a produção dessas vacinas. Certo? E soro pró? O soro, ele é diferente da vacina. Por quê? Olha bem, ó, eu entendi que as vacinas, elas atuam como imunizantes, estimulando o corpo a produzir anticorpos. Mas e o soro? O soro é o quê? Por exemplo, o soro antiofídico, contra veneno de cobra, né? O soro anti-raiva, contra raiva, né? O que que acontece? Por estimular a produção de anticorpos contra determinadas doenças, as vacinas, elas são consideradas como uma forma de imunização ativa, porque o nosso corpo vai ser ativado e ele é que vai produzir os anticorpos. O soro é diferente. O soro é usado na cura e não na prevenção. Como, por exemplo, aqui, ó, o soro, né? Contra veneno de cobra. Por quê? Porque o soro é considerado uma imunização passiva, pois são inoculados anticorpos previamente produzidos em outros organismos. Normalmente, se produz mamíferos, né? Se retira esses anticorpos de grandes mamíferos, normalmente cavalos, tá? Inocula um pouquinho do veneno da cobra, por exemplo, no cavalo. O cavalo, ele vai produzir o anticorpo, né? Contra esse veneno. E aí, vai ser retirada a quantidade de sangue desse cavalo. Vai ser feito todo um processo de purificação até a produção desse soro. Deu pra entender? Eu sugiro a vocês que vocês utilizem esse site COVID-19. Você Sabia, produzido pela UFMG, que dentro dele tem vários jogos. E tem jogos falando sobre a vacina. E aí, eu sugiro pra que vocês utilizem, né? E conheçam um pouco mais esse site COVID-19 Você Sabia. Resumindo a nossa aula, nós vimos sobre as vacinas, que elas são agentes imunizadores usados na prevenção de doenças. E que elas são diferentes dos soros, tá bom? Agora é a sua vez de fazer a sua atividade, de estudar um pouco mais, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem. Bebam uma água, usem a máscara, tá? E, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho, até a próxima aula.